Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e agora um vídeo de dicas para donas de casa É isso mesmo, vocês sabem que eu sou dona de casa e trabalho em casa Então é muito importante que a minha casa esteja organizada Porque senão eu não funciono com casa bagunçada Eu tenho um lema que eu não consigo gravar se minha casa estiver desorganizada ou até mesmo suja Eu fico incomodada, eu não consigo tirar tudo daqui onde eu estou gravando e colocar ali e falar assim Não, eu vou gravar, eu preciso primeiro dar uma organizada na casa para depois produzir o conteúdo aqui para o canal Então visto isso, visto dessa minha necessidade de manter a casa sempre organizada para o meu trabalho Até mesmo para o bom andamento daqui né, dos meus filhos, da minha casa, do meu marido e tal Eu vim trazer 5 dicas que eu aprendi e que eu tenho tentado colocar em prática aqui em casa Para manter tudo sempre bem limpinho, sempre organizado, tudo no meu lugar E que tem me ajudado bastante, tem facilitado bem o meu dia a dia Então se você quer conhecer as minhas 5 diquinhas para manter a casa organizada, vem comigo Então gente, antes das 5 diquinhas aqui do canal de como manter a casa organizada Eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like do amor Porque nós estamos no especial de 10 casas aqui do canal Onde está rolando aqui vídeo todos os dias dessa semana Então já se inscreva aí no canal para que você não perca nenhum vídeo e vamos lá A primeira dica das 5 dicas que eu vou dar para vocês é tudo tem que ter um lugar certo Gente, para manter uma casa organizada, principalmente uma casa como a minha Que é cheia de coisa, cheia de fofurinha É importantíssimo tudo ter um lugar certo Por quê? É inevitável uma casa com criança, uma casa com bichinhos Uma casa que tem gente de verdade Sempre estar organizada É muito difícil Então se eu tiver sempre um lugar para guardar tudo Fica muito mais fácil Então assim, final de semana aqui em casa A gente costuma não fazer nada de limpeza, de organização Sempre assim, mantendo o que estava organizado Mas vocês sabem né gente Final de semana correria, segunda-feira a casa está um caos Quando é segunda-feira de manhã eu sempre saio colocando tudo no lugar certo Então tudo que tiver uma casinha é muito mais fácil Então se ficou um brinquedo ali Eu sei que aquele brinquedo tem a caixinha de brinquedo Então vou voltar para a caixinha dele Se tem um produto de beleza Ou um sapato É muito importante tudo ter uma casinha certa Porque fica muito mais fácil a organização Porque não adianta nada Eu pegar uma baguncinha que está aqui na sala E levar lá para o quarto Se ela não tiver lugar certo para ser guardada Então primeira dica que eu dou para vocês É sempre ter um cantinho para cada coisa Sempre ter uma casinha para cada item Que fica muito mais fácil a organização Segunda dica que eu aprendi muito E tem me ajudado muito gente Muito mesmo Faz bem diferença O dia que você começar Você vai perceber que faz diferença mesmo É dormir com a cozinha limpinha Gente, não tem nada mais libertador Do que você acordar E a sua cozinha está limpinha Isso é um hábito que você vai adquirindo Eu não tinha esse hábito Eu converso para vocês Que eu tinha uma preguicinha De lavar a louça à noite De manter ali a cozinha limpinha Mas já se tornou um hábito Então eu estou ali fazendo janta Já estou lavando a loucinha Que eu estou sujando À medida que eu vou lavando Terminou de fazer Já todo mundo terminou de comer Eu já lavo a louça Já limpo o fogão Se for necessário Hoje eu também já dou uma varridinha na cozinha Já passo um paninho No dia seguinte, gente A cozinha estando limpinha Parece que adianta assim Muito o nosso serviço Sabe? Porque assim Como as crianças vão para a escola de manhã Acaba não tendo muita louça Muita coisa para fazer Então a cozinha Ela se torna um item Um cômodo aqui de casa Que eu não preciso me preocupar com ela Na parte da manhã Às vezes até nem mesmo na parte da tarde Dependendo do que eu almoço Porque as crianças já almoçam na escola Então já facilita muito o meu dia a dia Então é uma dica que eu deixo para vocês Tentar, gente Criar o hábito de dormir sempre com a cozinha limpinha Terceira dica que eu dou para vocês Tente sempre dedicar 15 minutos do seu dia Para a organização da casa Às vezes, dependendo do dia Tipo, né? Eu sempre dou o exemplo da segunda-feira Você tem que demandar um pouquinho mais do que 15 minutos Mas 15 minutos, vamos supor Antes de você ir dormir Então aquelaquele momento que a casa está mais silenciosa Todo mundo já foi dormir Dedique 15 minutos do seu dia Para dar aquela geralzona na casa Tirar tudo que está fora do lugar Guardar na sua casinha Depois que você limpou aí a sua pia Deixou a sua cozinha arrumadinha 15 minutinhos Dá uma geralzona na casa Principalmente naqueles pontos críticos Que sempre ali aqui em casa é a mesa de jantar Tudo que chega é mesa de jantar Toda bagunça é na mesa de jantar Então é importantíssimo você dedicar 15 minutos do seu dia Para organizar ali tudo que está fora do lugar Porque com certeza o seu dia vai render muito mais E você não vai ter que ficar tropeçando em bagunças aí Que 15 minutos resolveria o seu dia a dia, né? Então, 15 minutos do seu dia Dedicado para a organização Quarta dica que eu deixo para vocês E que é muito importante Sujou? Limpe Bagunçou? Organize Uma coisa que eu aprendi muito com a Taciely uma vez Logo nos vídeos dela aí Quando ela veio morar em São Paulo Que é assim Enquanto ela estava escovando o dente Ela disse que ela já ajeitava a pia do banheiro Então ia guardando alguma escova de cabelo Alguma coisa que estava fora do lugar Então assim, aproveite essas oportunidades que você tem Também para organizar a sua casa Então gente Sujou um copo? Vai lá e já lava Porque se você suja um Daqui a pouco você suja outro Daqui a pouco a pia está cheia de louça E você não conseguiu manter essa organização Caiu um farelinho, alguma coisa? Vai e limpa Porque quanto mais você acumula para depois Maior é a bagunça que fica na sua casa Maior é a sujeira Maior fica tudo para você organizar no dia da faxina Então o dia da faxina Quanto menos bagunça E quanto menos sujeirinha besta você tiver Você vai ser muito mais útil E muito mais prática Nas atividades da sua casa Então sujou, limpe, bagunçou, arrume Tente colocar isso na sua vida Eu tenho tentado colocar na minha gente E é libertador Porque de repente assim Tudo que você faz muito mais ali na hora Acumula menos e te cansa menos para depois Então essa é a minha quarta dica E quinta e última dica Mas não menos importante Eu acredito que é até mais importante Delegue tarefa Gente, eu sou uma família relativamente grande Então só é eu, meu marido e mais dois filhos Meu filho tem 10 anos e minha filha tem 7 anos São crianças que sim Eles têm o tempo deles de brincar Mas aqui em casa eles já têm a tarefa deles Então o Caio, ele é responsável pela arrumação das camas A Karina sempre é responsável para me ajudar A colocar uma roupa no cesto A recolher alguma coisa Sabe assim O meu esposo, ele sempre me ajuda Ele lava a louça Ele dá sempre assim Colocar roupa no varal Tira a roupa do varal Eu tenho ensinado também O Caio a tirar a roupa do varal Então gente Se você tem uma família Peça ajuda Porque a gente que trabalha em casa A gente meio que veste aquela camisa De que, poxa, eu trabalho só em casa Então fica chato eu pedir para o meu marido Que trabalha o dia inteiro fora Lavar uma loucinha para mim Gente, não é chato Porque da mesma maneira que ele trabalha lá Que ele ganha o pão de cada dia lá fora Nós também trabalhamos dentro de casa E trabalhamos muito Eu digo por mim própria Gente, tem dia que eu não sento Tem dia que eu não sento no sofá Para assistir uma televisão É sempre ali, ó Trabalhando, mexendo, limpando Organizando Então sim, delegue tarefas Peça ajuda para a sua família Peça ajuda para os seus filhos Ai, o meu filho é muito pequeno Ele tem que brincar Sim, ele tem que brincar Mas ele tem que ter senso de responsabilidade E arrumar uma cama Recolher um brinquedo Recolher um lixo Isso não vai deixar Ou impedir que ele brinque Que ele exerça as tarefas dele Do dia a dia aí Enquanto criança Então sim, delegue tarefas Peça ajuda para a sua família Tenho certeza que você vai conseguir Dividir um pouquinho do seu peso E ter dias aí mais agradáveis Da organização da sua casa E vai poder também ter mais tempo Para cuidar de você Cuidar da sua beleza Descansar Sentar no sofá E assistir aquela série gostosa Ter um tempinho para vocês Então essas foram as minhas Cinco dicas para manter a casa organizada É lógico, gente Que eu mesmo tenho que ficar O tempo todo ali puxando a minha orelha Para eu tentar manter também Essa regrinha Porque não é fácil Às vezes eu acabo não delegando Às vezes eu acabo sujando E não limpando Mas eu mesmo tento me policiar Para que as coisas aconteçam Aqui em casa E para que elas fluam De uma maneira melhor Porque afinal de contas Eu também tenho que produzir conteúdo Para vocês E minha casa não pode parar de andar Tem que andar tudo certinho Tudo organizado Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe o seu like do amor Ele é muito, 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 muito importante Se inscreva aqui no canal Acompanhe aí nosso especial De 10k Vídeo todos os dias Para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau Tchau